Sejam bem-vindos ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva, dê um like, compartilhe e comente. Algo que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre radiação solar. Num seu conceito mais simples, você pode entender radiação solar como a energia emitida pelo Sol e que se propaga através de ondas eletromagnéticas. Essa energia, ou seja, a radiação solar, ela pode ser subdividida de acordo com a sua intensidade e o comprimento de onda no qual ela se propaga em três tipos. Radiação solar infravermelha, que é o tipo de radiação invisível, não ionizante, porque a energia por ela liberada é insuficiente para romper as ligações entre as moléculas de DNA. Ou seja, radiação infravermelha, que é a mesma radiação liberada também pelo seu forno micro-ondas, ela é uma radiação não cancerígena. Então, radiação solar infravermelha, na prática, o que é que ela significa? O que é que eu posso dizer sobre radiação solar infravermelha? É uma radiação que o Sol libera e que chega à Terra através de ondas ondas eletromagnéticas que transportam calor. Então, o Sol, digamos, meio-dia em ponto, a temperatura está elevadíssima. Por que essa temperatura está elevada? Porque está chegando à Terra muita radiação infravermelha. Então, as ondas eletromagnéticas do Sol emitidas em direção à Terra, elas transportam calor por meio da radiação infravermelha. O outro tipo de radiação, o segundo tipo, é a visível. O que é que ela vai transportar? Claridade, luminosidade. Então, a luz que se propaga no espectro visível e que traz a claridade do Sol, ela é também não ionizante. E, por último, o terceiro tipo de radiação emitida pelo Sol é a ultravioleta. Essa sim é ionizante. Por quê? Porque a energia por ela liberada é suficiente para romper as ligações entre as moléculas de DNA, ou seja, a radiação ultravioleta, ela é capaz de alterar o metabolismo das células e, consequentemente, provocar câncer de pele. E se subdivide em dois tipos, UVA e UVB. A UVA, 95% de toda radiação infravermelha que chega ao longo do dia é UVA, 5% é UVB. As duas têm impactos semelhantes. Enquanto a UVA, ela provoca um envelhecimento precoce e câncer câncer de pele. A UVB, ela vai provocar o câncer de pele em si. No próximo vídeo, a gente vai falar mais sobre radiação ultravioleta. A e radiação ultravioleta. B, radiações UVA e UVB. Até um próximo vídeo e um abraço a todos.